Segundo Crônicas Capítulo 10 E foi Roboão a Siquem, porque todo Israel se reunir ali para fazê-lo rei. Sucedeu que ouvindo o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e vieram Jeroboão e todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo, Teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse, Daqui a três dias voltai a mim. Então o povo se foi, e tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo, Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, Se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele, e disse-lhes, Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que com ele haviam crescido, lhe falaram, dizendo, Assim dirás a este povo que te falou, Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás, O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo, Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei lhes respondeu ásperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo, Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo, Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo o Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos. Porém os filhos de Israel o apedrejaram, e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro, e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Segundo Crônicas, capítulo 11 Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim, cento e oitenta mil escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel, e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo, Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim, dizendo, Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para defesa, edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã, e a Tecoa, e a Betizur, a Socó, a Adulão, e a Gat, a Maressa, a Zife, e a Adoraim, a Laquis, e a Azeca, e a Zorá, a Ajalon, e a Hebron, Que estavam em Judá, e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas, e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes, e os levitas, que havia em todo Israel, se reuniram a ele, de todos os seus termos. Porque os levitas deixaram os seus arrabaldes, e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos, os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si, sacerdotes, para os altos, para os demônios, e para os bezerros que fizera. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor Deus de Israel, vieram a Jerusalém, para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá, e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por três anos. Porque três anos andaram no caminho de Davi e Salomão, e Roboão tomou para si por mulher, a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e a Biail, filha de Eliabe, filho de Gessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias, Ezaã. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu a Bias, a Tai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas. Porque ele tinha tomado dezoito mulheres e sessenta concubinas, e gerou vinte e oito filhos e sessenta filhas. E Roboão designou a Bias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá, e Benjamim, por todas as cidades fortes. E deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres. Segundo Crônicas, capítulo 12 Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E sucedeu que, no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com mil e duzentos carros, e com sessenta mil cavaleiros. E era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de Líbios, Suquitas e Etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão, e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque, e disse-lhes, Assim diz o Senhor, Vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram, O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo, Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera, e fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam Apolos na câmara da guarda. E, humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo. Porque em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e reinou. Porque Roboão era da idade de quarenta e um anos, quando começou a reinar. E reinou dezessete anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá Amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías o profeta, Edeído ou vidente, na relação das genealogias. E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas, Capítulo 13 No ano décimo oitavo do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. Três anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Micaía, Filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja, com um exército de valentes guerreiros, Quatrocentos mil homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha, com oitocentos mil homens escolhidos, Todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé, em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, E disse, Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel Deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, A ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Contudo levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, Servo de Salomão, filho de Davi, E se rebelou contra seu Senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial. E fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, Sendo Roboão ainda jovem, e terno de coração, E não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir Ao reino do Senhor que está na mão dos filhos de Davi, Visto que sois uma grande multidão, E tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão Vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, Os filhos de Arão e os Levitas, E não fizestes para vós sacerdotes Como os povos das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho E sete carneiros, Logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, O Senhor é nosso Deus, E nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor São filhos de Arão, E os Levitas se ocupam na sua obra, E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde Holocaustos, incenso aromático, Com os pães da proposição, Sobre a mesa pura, E o candelabro de ouro, E as suas lâmpadas, Para se acenderem cada tarde, Porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus. Porém vós o deixastes, E eis que Deus está conosco à nossa frente, Como também os seus sacerdotes, Tocando com as trombetas para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, Porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada, Para dar sobre eles pela retaguarda, De maneira que estavam em frente de Judá, E a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, E eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, E os sacerdotes tocaram as trombetas, E os homens de Judá gritaram. E sucedeu que, Gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão, E a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, E Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo, Fizeram grande matança entre eles, Porque caíram feridos de Israel, Quinhentos mil homens escolhidos. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, E os filhos de Judá prevaleceram, Porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão, E tomou-lhe a Betel, Com os lugares da sua jurisdição, E a Gesana, Com os lugares da sua jurisdição, E a Efron, Com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder, Nos dias de Abias. Porém o Senhor o feriu, E morreu. Abias, porém, Se fortificou, E tomou para si catorze mulheres, E gerou vinte e dois filhos, E dezesseis filhas. Os demais atos de Abias, Tanto seus caminhos, Como as suas palavras, Estão escritos na história do profeta Aido. E aí